Boa noite. Nosso convidado é jornalista com mais de 40 anos de carreira. Atuou nos principais jornais e veículos do Estado, sendo por 25 anos na área esportiva, onde coordenou coberturas nacionais e internacionais. Foi secretário de comunicação do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre, além de superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa. Autor dos livros Crônicas da Mesa ao Lado e A Maldição de Eros e Outras Histórias, lançou recentemente Quando Eu Fiz 69. Nós estamos frente a frente com Flávio Dutra. Também participam do programa os jornalistas Roger Lerina, Rosana Orlandi e Antônio Bavaresco. Sejam bem-vindos ao Frente a Frente. Flávio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, vamos começar falando então do seu mais recente livro, não é? Mostrando um pouquinho ele aqui, ó. Quando Eu Fiz 69. É um livro de crônicas, não é? Que crônicas são essas, Flávio? Bom, Lívia, obrigado primeiramente pelo convite e deixa eu fazer antes uma confissão. Eu relutei muito antes de vir para esse programa, de aceitar o convite para vir para esse programa. Desde o início do tempo ainda da... Trabalhávamos junto, Rosana Orlandi e eu, aqui na TVE, década de 90. Quando foi lançado o programa, com o comando do Flávio Porcelo, algumas vezes eu participei. E participei, mas do outro lado da bancada. E mais recentemente estive aqui, ainda já sob teu comando, com a Duda, que era a coordenadora de futebol feminino do Internacional. Então, eu relutei muito, eu não conseguia me ver nessa cadeira aqui. Realmente não conseguia me ver. E não é falsa modéstia, acredite em mim mesmo, tá? E, mas, quando me contaram qual era a bancada, me relataram qual era a bancada, eu não tive nenhuma ingerência nisso, eu já fiquei mais tranquilo. Um bavarezco, que é meu parceiro de anos, meu querido amigo, meu confrade em duas ou três confrarias que nós temos, tá? A Rosana Orlandi, que voltamos a nos encontrar, já tivemos aí grandes jornadas juntos. E o Roger, tá? Que ele não sabe, mas eu vou confessar para ele agora. Eu sou fã dele, né? Bom, muito obrigada, então, por aceitar o nosso convite. Não, não, eu estou com um prazer. Bom, esse livro é o resultado, tá? Todo mundo comemora datas cheias, tá? Antes de mais nada, não é um livro autobiográfico. Vocês vão ver a minha coisa, embora haja histórias da minha infância, inclusive no capítulo que fala da minha infância, da minha juventude, no capítulo que fala da, que se chama Crônicas da Nostalgia, tá? Mas são histórias que podem ser contadas, tem algumas que não podem ser contadas, e eu prudentemente tirei. Claro que é uma armadilha, uma pegadinha no título, tá? Que é quando eu fiz 69, que corresponde aos meus 69 anos, tá? E são 69 Crônicas, e no final tem um bônus, que são 69 frases. Algumas minhas, outras eu copiei, quando eu sei o autor, eu dou o devido crédito, quando eu não sei, passa batido e vai adiante, tá? E eu tenho esse material pronto. Agora, em outubro, está fazendo 10 anos que eu mantei um blog chamado Via Dutra, cujo nome, inclusive, o design dele é a minha filha Mariana, que agora está em Girona, que o Leirina conhece bem, escolheu para mim. Então, há 10 anos eu faço esses textos, já tem mais de 700 textos lá. E eu sou muito movido à pilha, tá? Ou seja, as pessoas me pilhando, tá? E eu, as pessoas, pô, tu tem que fazer um livro, tem que fazer um livro. Aí eu fiz o primeiro, Crônicas da Nostalgia, fiz o segundo, que é o Maldição de Hércio, fiz um outro com a Indaiada de Lemburgo, que se chama Dueto, a gente faz cada um 20 textos. E participei de três coletâneas, tá? E aí decidi fazer esse já com um retrospecto de material. Algumas repetições tem, porque ele é retrospectivo, mas não é autobiográfico. Então, resolvi fazer essa brincadeira. Eu estava muito em dúvida em relação ao título. Eu queria alguma coisa que tivesse uma maliciazinha. Uma picardia. Uma picardia, tá? Mas não podia ser, não podia virar o fio, tá? Aí um amigo meu, que é escritor, esse é um escritor de verdade, não é como eu, que sou um blogueiro que escreve de vez em quando, né? Me sugeriu esse título. Eu, de imediatamente, adotei, que é o Gustavo Machado, já estava no terceiro livro, que é um belo, um escritor. Digo, não, mas é isso aí, mas ele nasceu quando eu fiz 1969, né? Flávio, o livro, como tu disseste, compila crônicas de diversas procedências e épocas diferentes, agrupadas mais ou menos em núcleos temáticos. Então, nós temos... Eu chamo de editorias, né? Editorias. Exato. Nessa linguagem, já deu jornalístico. Então, tem a editoria, digamos assim, da mesa ao lado do bar, tem, como tu lembraste, as memórias de algumas coisas de infância, juventude, tem as crônicas ligadas à atuação, atividade jornalística e seus personagens. Mas, como é comum entre todos os cronistas, em algum momento, tu te debruças também sobre o próprio ato de escrever, sobre a questão, a atividade de ser cronista. Tem um especificamente, que é um texto chamado No Tempo dos Cronistas, em que tu reflete sobre as dificuldades e dá algumas tintas, pelo menos para ti, como é que funciona essa coisa da escritura. Eu queria que tu falasse aqui para nós. Qual é a principal dificuldade para quem quer escrever uma crônica? Tem algum macete? Tu tens algum método para escrever teus textos? Porque, afinal, já és veterano nesse ofício. É. Nós, que toda bancada aqui é de jornalistas, sabemos que a gente sabe escrever. Mas escrever aquela matéria factual é uma coisa, escrever a crônica ou outra. Cada um... Essa é uma pesquisa que eu faço com outros cronistas da praça, com os quais eu tenho uma boa relação. Como é que chega aquele resultado final? Como é que está guardando a história? Como é que chega aquele resultado final, tá? Cada um tem o seu método, tá? O meu é o seguinte, tem que ter o assunto, tá? E tem, para mim, tem duas... Dois cliques que... Primeiro, se tu sai a primeira frase, ela sai escorreita, como se diz, e fácil, tá? Aquilo ali sai que é uma beleza. Vai que é um doge. Vai que é um doge, tá? E tem que ter também aquele encerramento dos sonetos, tá? Tem que ser um encerramento, um fecho que... Acho que o fecho de ouro. Que é o mais difícil, né? Que é o final... Que talvez seja o mais difícil, o horror. O resto é adverbio, adjetivo, substantivo e ligação entre as frases. Então, para mim, é assim que funciona, tá? Claro que não é... Falando assim, parece que tu senta no computador e... Se não é uma fórmula pronta, sim. E está saindo o texto, tá? Ocorre com muita frequência também de ter... Eu tenho quatro ou cinco contos inacabados. Eu até estou pensando em fazer um livro chamado Contos Inacabados. Porque ele vai, vai bem, vai bem, está indo, está indo, está bem construído. Eu acho que eu sei fazer bons diálogos e tal, mas eu não acho fecho. Eu tenho uma história que até posso dar uma história que chama-se O Pente, tá? É um pente mágico que transita na vida de um casal. Só não sei o que eu vou fazer com esse pente agora, tá? Certo? Tem que fazer outro dueto aí, de repente. Tem outro que eu estou preparando já. Eu faço uma crônica semanal para o Coletiva, tá? Coletiva Net, Portal Coletiva. Eu chamo de coluna. Se até quinta-feira eu não tenho o mote, tá? Eu vou e vou, pego uma anterior, porque não vai sair. Parece que está condicionado, tá? Então eu trabalho também, e eu acho que a maioria fala assim, eu trabalho com dois ou três textos mais ou menos adiantados para... Sim, para ter uma só. Para ter um fôlego. A gente está cada vez mais gente escrevendo, o que é ótimo. Minha pergunta é, tem leitor? Tem aumentado o número de leitores? Como é que está essa... Olha, para fazer isso, que essa é a grande questão. Realmente tem muita gente escrevendo, especialmente no nosso meio. Poderia citar quatro ou cinco aqui, de saída, jornalistas, inclusive, que resolveram enveredar. E parece que o número de leitores não cresce. Mas eu vou contar uma historinha para vocês que ocorreu comigo há um mês atrás. E eu até fiz um texto sobre isso, para o coletivo chamado, intitulei Fio de Esperança. A minha neta, de nove, dez anos, está na terceira ou quarta série, perguntou se eu ia no colégio dela, lá no João XXIII, falar para a turma dela. Falei, ah, vou, né? Não vou, vai lá, ou vai, né? Mas eu fiquei num desassossego, vou dizer para vocês. O que eu vou dizer para essa gurizada? É diferente dessa nossa conversa aqui, que virou uma conversa de barra. Ou que, como, quando tu vai no universitário, ontem mesmo eu estive lá na Fabico, falando para os estudantes, que é outro tipo de conversa. Mas o que eu vou falar para gurizada de nove a dez anos? E eu fiquei num desassossego, te juro. Até para o seguinte, eu não posso frustrar a minha neta. Ela falou, pô, a menina vai ficar traumatizada com o vou falar e deu um fiasco. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer duas coisas. Vou falar sobre esporte. A aula tinha muito guri e as meninas não se ligam muito, tá? Esporte é sempre um morte bom. Eu vou falar algumas experiências de viagem, tá? De viagem, alguma coisa que tinha acontecido, de viagem, das quais eu participei. E tomei, fiz uma providência também. Eu passei ali na Galeria Chaves, e isso parece que é um fenômeno que está acontecendo em Porto Alegre com muita frequência. Eles vendem livro no corredor. Fazem umas vendas de livro no corredor a dez reais. Os livros eu comprei lá, quatro ou cinco do Monteiro Lobrato. Comprei o Pequeno Príncipe. E levei alguma coisa na minha biblioteca lá em casa, que eu achei que podia servir. Umas poesias de Natalinas, do Luiz Coronel. Então, levei um livro sobre a Revolução Farroupilha, ilustrado, que era aquela Semana Farroupilha. Então, eu fui apetechar. Levei uns dez livros, tá? E levei o Crônica Zabel Zolaro para a professora. Chegando lá, eu fiz aquela introdução e falei o que tinha que falar. E, bom, agora eu trouxe um presente para vocês e mostrei livro a livro. Eu fiquei impressionado com o seguinte. Ele sabia muito do Monteiro Lobato, que não é o autor contemporâneo. Monteiro Lobato é um autor de 30, 40. Sabia muito. E eu mais ou menos entendi o que era. Acho que era o Cidio do Bicapau Amarelo que ainda transita nesse imaginário. Mas, quando eu mostrei o Pequeno Príncipe, foi um... Todo mundo. Um auê, tá? Sabiam os diálogos da raposa com o personagem. Então, um troço maravilhoso. E o nível das perguntas me encantou. E aí, só uma menina, tá? Me deixou numa saia justa. Porque eu entreguei o livro Crônica Zabel Zolaro, que não é uma literatura para criança, né? Vamos combinar. A professora queria saber por que que só a professora podia ter acesso ao Crônica Zabel Zolaro. Aí eu tive que explicar que o autor... Censurado. Não, eu acho que não é questão de censurir. O autor dirigiu seu livro para determinados públicos. Então, ele estava direcionado para público naquela faixa etária. Agora, se a professora liberasse para eles... Para eles terem acesso ao livro, isso era problema da professora e tinha que seguir a orientação da escola. Enfim, aí vocês vão me dizer... Ah, não, mas isso só acontece em escola de riquinho. Não é verdade. A Prefeitura de Porto Alegre tem um programa há anos, tá? Chamado Adote um Escritório. Acho que esse é o nome. Isso. Esse ano escolhe... E eu conheço bem a realidade da Prefeitura, o Bavarese também conhece, porque nós trabalhamos lá. As escolas municipais da Prefeitura, que é nível fundamental, são todas na periferia. Ou seja, em zonas menos privilegiadas. Esse programa é fantástico, tá? Escolheram 40 escritores, tá? Para ir lá e contar a sua experiência com um acréscimo. Os alunos podem também participar da feitura de determinados textos, tá? Que também é dentro do programa. E atinge qualquer coisa com 70 mil alunos. Então, não é só a escola de riquinho. E mais, eu tenho acompanhado... É um direto amigo nosso, tá? O Dylan Camargo, que já foi o patrônio da Feira do Livro, é autor de livros infantis e de outros livros. Tem transitado em todo o Estado, especialmente em escolas públicas, tratando da leitura, do ato da leitura. Então, eu tenho um fio de esperança que esteja nascendo aí uma geração de leitores, né? E a lição maior que eu aprendi nesse processo é o seguinte. Essas mudanças, essas coisas que se aspiram de melhoria, tá? Passam pela escola e pela educação. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Eu estou com essa esperança, pelo menos. Já que a gente está falando dessas transformações, como é que tu vê o jornalismo aqui no Rio Grande do Sul? A evolução dele? O que é que tu diria para os estudantes de jornalismo hoje? Olha, eu participo lá da diretoria da Associação Rio Grande do Sul de Imprensa. Eu sou da ala jovem da Associação Rio Grande do Sul de Imprensa. Sub-90. Essa brincadeira eu faço lá. Tu e o Luiz Alonso. E o Luiz Alonso, meu querido amigo do Luiz Alonso. E a Ari tem ido, tem feito um trabalho também muito interessante de ir nas escolas. Leva alguém da diretoria, tá? Na busca de renovação de seus quadros, tá? E leva os jornalistas convidados para contar da sua experiência. O resultado tem sido muito bom, tá? O que que eu vejo, tá? Essas novas plataformas todas. Não, o problema não é só as novas plataformas que a gente acaba, nós acabamos nos adaptando a isso, tá? E acho que isso aí é uma expansão do mercado, tá? O que eu vejo é o primeiro, tá? É o encolhimento das redações, dos veículos, tá? Dos veículos, tá? Eu não falo de assessorias, que é outra realidade, tá? Não falo de portais, que também já estão surgindo de montão, tá? Muita gente enveredando para o empreendedorismo, tá? Montando suas próprias iniciativas, seus próprios projetos. Mas vejo o encolhimento das redações, tá? E vejo, tá? Uma juvenilização das redações, tá? Claro que essa oxigenação, tá? Trazer novos valores, novos quadros, tá? Promover isso, isso é salutar. Mas com um equilíbrio. Me incomoda muito, por exemplo, vou ser bem claro, para não deixar, pensar que eu sou todo de má vontade. Me incomoda, por exemplo, estagiar ou lendo noticiário. E isso eu vejo com muita frequência, tá? Primeiro, não tem background, tá? E depois, e é mais grave em termos de áudio, tá? Não tem voz. Eu não sou daqueles que querem que todos os apresentadores e todos os ânculos da TV tenham a voz do Milton Jung ou do Egon Bueno, tá? Aquela vozeirão grave, bonita, tá? Mas, pô, tem que ter um mínimo de apresentação. De entrada, né? Isso me incomoda, tá? Por outro lado, observe que, mesmo sendo uma nova geração, tem pessoal muito preparado, tá? Especialmente na área que a gente transitou por muito tempo e tu ainda transita para várias áreas esportivas. Eu fico impressionado com o que tem de conhecimento dessa gurizada. Eles sabem, o jogador lá da segunda divisão da França ou da Alemanha, eles sabem tudo. Impressionante. Eu não sei qual é a escalação do Grêmio e do Inter, rapaz, tá? Então, isso me impressiona. Então, acho que estamos no tempo da muda, Rosana. Acho que estamos no tempo da muda. Para ti que lida com coisas, o cotidiano tem um pensador, filósofo, sei lá o quê, da língua inglesa, chamado Wayne Dyer, que ele tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, when you look the way you look at things, the things you look at change. Quer dizer, quando você muda a maneira de olhar as coisas, as coisas que você olha mudam. Então, a minha pergunta é assim, é bem, eu acho complicado às vezes fazer crônica hoje, ainda mais o estilo que tu faz, por uma questão assim de, da abordagem. Porque o mundo mudou muito. Quer dizer, foi a gente que mudou a maneira de olhar o mundo ou foi o mundo que mudou mesmo ou um pouquinho das duas coisas? Pode complementar, desculpa, atravessava, porque era exatamente nessa linha que é a pergunta que eu queria fazer, complementando o que o Bavarez colocou. Se tu te leva em consideração, te policize e leva em consideração essa mudança dos costumes, o que há 20 anos atrás, por exemplo, poderia ser dito sem muito problema, com mais permissividade a respeito de gênero, sexo, raça e politicamente, de correção política, hoje em dia tem outro tipo de abordagem. Como o Bavarezco lembrou, assim, isso te pauta na hora de escrever? O prefaceador desse último livro, quando eu fiz em 69, é o Léo Eulovitch, tá? Eu não sei se ele estava me elogiando, acho que estava me elogiando. Ele disse, olha, o que eu gosto do que tu escreve, Flávio Dutra, é que tu não dá bola para o politicamente correto. Não é tanto. Não é tanto. Eu realmente tenho alguns freios, tá? Porque a sociedade nos impõe esses freios, tá? Mas também não é tanto. Eu não deixo de fazer uma boa frase porque possa alguém ficar aborrecido com aquilo ali. Não, não tenho essa preocupação. Eu só não posso é causar constrangimentos, causar algum mal às pessoas. Isso aí eu me policio. Mas, basicamente, é o seguinte, e volto na primeira questão que o Bavarezco levantou, que é a questão do fato de escrever, da crônica em si. O que eu queria trazer para aqui, e até para a análise de vocês, é o fato de que a crônica me parece ser um formato que encanta o gaúcho. O gaúcho adora uma crônica como gosta de um granal. É, acho... E é mata-mata, é curtinho, né? É curtinho, é o cotidiano. Não, é muito fácil. É conversa de mesa de bar, é a conversa com o vizinho. Não tem gol qualificado, é, tem que fazer... E acho até, tá? O meu primo, o Pedro Gonzaga, que é filho do Sérgio Gonzaga, que é filho de uma prima minha, até fez um decálogo de coisas e eu disse para ele, pô, Pedro, mandei uma mensagem para ele. Eu estou constrangido porque eu sigo os dois ou três. Não, mas não te preocupe, é assim mesmo. Mas a crônica me parece o formato que o gaúcho... Não é por outra razão que a Zero Hora, o Correio dos Nossos Jornais, estão cercados de cronistas, e todos eles com seu público específico. Consta, inclusive, que esse gosto do gaúcho pela crônica começou com a vinda para Porto Alegre do Rubem Braga. O Rubem Braga teria fugido do Rio porque tinha um marido lá que ele andou sem graça com a mulher dele. Verdade. E o cara era vingativo, tá? E queria bater o brinco. O Rubem Braga foi o maior cronista. O maior cronista, tá? E veio para cá, e veio escrevendo Correio do Povo, década de 40. Me ajudam, Leirinha? É isso aí. Década de 40. E eu não sei, eu acho que talvez ali tenha nascido esse... Esse gosto. Esse gosto. Depois nós tivemos o Sérgio Jó, como nós tivemos. Os antigos falam muito de JB, que era João Bergman, falam muito bem dele. Eu não cheguei a acompanhar, nós sentamos um antigo assim. O próprio autor de Tambor Silencioso, José Guimarães, assinava uma crônica, se assinava com o Filhas Fog, que é um personagem de A Volta ao Mundo em 80 dias, tá? Porque o José, às vezes, extrapolava um pouco, nós estávamos em plena ditadura, então ele assinava com o seu dono. Então tivemos, sem falar que nós chegamos ao Veríssimo e toda essa plédica. Tem o Coimbra, Esclir, tem as meninas, a Cláudia Laitano, que eu sou fã dela, a Cláudia Taz, que é outra. É ótimo, sim. É um time de primeiro. E incrível que pareça. A gente é bom de mata-mata, eu estou dizendo? Não, mas não é só jornalista, incrível que pareça. Eu vou usar uma coisa que me chamou atenção domingo passado na edição dominical da Zerona. As duas melhores coisas não eram jornalistas. Na minha avaliação, deixa eu dar. Na minha avaliação. Era do professor Jota, do médico Jota, Jota Camargo, no colégio, no caderno Vida. Ele escreveu maravilhosamente bem. Mas essa era uma crônica de posicionamento, não era uma crônica sobre cases médicos, muito interessante. E a outra era do Mário Corso. Por sinal, dois médicos, o psicanalista e o cirurgião. Não eram as crônicas do jornalista. Ou seja, então isso está impregnado. Porque a observação do ser humano, ela é natural nas pessoas. Todo mundo que vai numa festa, tu vai na festa. Isso é uma coisa, outra coisa é botar a inventa de fórmula. Aí vai o talento da pessoa, sabe. Não, eu digo, por que as pessoas se interessam tanto pela crônica? Porque é a observação da vida, é o cotidiano. Então, aí tem o talento. O que nós temos, talvez, de vantagem, entre aspas, não sei se é um bairrismo, é que nós temos bons cronistas. Mas esse gosto por isso aí é meio uma característica do gaúcho de, entre aspas, o que eu vou dizer, é fazer fofoca, observar a vida alheia, até com aquele olhar de curiosidade. Um pouco nesse sentido, como você tem esse feedback, então, dos seus leitores? Como você mudou muito a relação com os leitores do início da sua carreira, por exemplo, para cá? Olha, mudou, mudou. Até eu vou ser um pouquinho pretensioso. Primeiro, eu vou fazer uma ressalva de uma leitura minha, a qual até é uma das quais eu dedico ao livro. É essa personagem que eu falei lá do João XXIII, a minha neta Maria Clara, é a minha neta mais velha, tem 10 anos, vai fazer 10 anos. E é a última frase desse livro, tá? E ela diz o seguinte, os livros do vôos é um monte de bobagem que os amigos contam para ele. A melhor frase, a melhor frase de todas. Foi demolidora, tá? Mas eu acho que ela foi injusta comigo, tá? Eu acho que ela foi injusta. Eu tenho recebido, especialmente desse livro, muita manifestação positiva. E, pô, eu fico exibido, né? Uma das outras, a última frase daquelas 69 que eu copilei é mais ou menos nessa linha, tá? Eu aceito crítica, mas eu prefiro elogios, né? Então, eu tenho encontrado gente, pô, eu estou lendo, pô, eu gostei muito daquele texto. E conta com detalhes, sinal de que leu mesmo e se interessou. Então, eu já estou achando que eu estou escrevendo bem, viu? Mas com a internet, redes sociais, esse contato ficou mais direto com o leitor. Até eu vou dizer para vocês, a venda toda desse livro, eu fiz toda ela pela internet. E, vou dizer, até já estou rodando a segunda edição, acabei de receber. São pequenas edições, tá? Hoje, o processo industrial facilita isso e tu não gasta tanto, porque tu tira mais ou menos o que tu precisa vender. E estou guardando um reparte para a Feira do Livro. E todos, e a maioria da coisa foi pelas redes sociais. Claro que tanto a Zero Hora como o Correio, o Jornal do Comércio, fizeram registro e tal. Isso ajuda, ajuda. Mas, Fábio, esse teu bom humor e essa tua diplomacia que tu tem, além da curiosidade e tudo, isso te ajuda a resgatar essas histórias também. E eu acho que também te ajudou muito na tua carreira, né? Tanto no futebol quanto na política, como jornalista. Como é que tu te vê, assim, tu te vê um diplomata nas relações, assim? Ah, eu sou bom de trato, tá? E sou bom de trato e comigo, nós já trabalhamos juntos em outras ocasiões, tá? Comigo sempre tem jogo, tá? Então, eu costumo priorizar as relações boas. Especialmente no ambiente de trabalho, tá? Quando tu trabalha num ambiente tóxico, tá? As coisas não andam, tá? E eu tô falando de ambientes tóxicos e falo também num outro tipo de ambiente, tá? Que é um ambiente muito complicado, que eu transito a vários anos, que é o do serviço público, tá? Que é uma coisa... O serviço público que era pra ser de todos é de ninguém, então isso também é uma questão complicada. Mas eu sempre sei bem, tá? Eu me orgulho de nunca ter sido demitido de nenhum emprego que eu tive. Todos os empregos, eu trabalhei em muitos empregos, tá? Embora eu só tenha duas cartões de trabalho, eu tenho muitos... Eu trabalhei muito e até acho que não devia ter feito tanta rotatividade. Acho que eu devia ficar um pouquinho mais pra... Eu vi muitas benessas nesse processo, mas eu sempre privilegiei... Mas tem as experiências e amigos em todos os casos. E eu tenho dito, como eu tenho uma família grande, tá? E esses muitos amigos que tu me acredita e eu aceito, e é verdade, tá? Eu nunca vou ficar inédito, tá? Então eu conto com isso também quando lanço os livros, né? Flávio, eu vou pedir licença pra vocês, porque o Frente a Frente vai fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos. Quer começar a semana com bastante arte e informação? Então olha só o que temos no Estação Cultura de segunda-feira. A gente fala sobre e confere a música do espetáculo Hello, tributo à Deve. E também conversamos sobre o terceiro colóquio Museologia em Pauta, que acontece no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Isso e mais no Estação Cultura, duas da tarde, segunda-feira, com representação às nove e meia da noite. Eu não sabia se eu realmente existia, mas eu faço o que as pessoas começam a perceber. Quando você me traz, pode me apresentar como o Joker? Dengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti. Mas veja se você sabe mesmo sobre os problemas que esse terrível inseto pode causar. Para você, qual sintoma acontece nas doenças transmitidas pelo mosquito? Dor de cabeça, dor nas articulações, manchas no corpo ou todas as alternativas anteriores? Se você escolheu a opção Todas as alternativas anteriores, você acertou. Por isso, se sentir febre, dor de cabeça nas articulações ou se surgirem manchas pelo corpo, procure um médico. E passe bem longe do mosquito. Canta América, apresenta a grande voz latino-americana de Daniel Torres e Lúcio Dorfman Quarteto. Lupe, jazz nativo. Lupicínio Rodrigues, como você nunca ouviu antes. Participações de Shana Miller, Luiz Marenco e Lupicínio Rodrigues Filho. Dia 24 de outubro, Teatro São Pedro, 21 horas. Lupe, jazz nativo. Em única apresentação. Apoio TVE e FM Cultura. Galerinha, meu nome é David, eu tenho 100 anos e gosto muito do desenho da TV Brasil Animada. O meu desenho favorito é o show da Lula. Tchau! TV Brasil Animada, dois anos. Crescendo com você. Para evitar o desperdício, quando chover, coloque um vasilhame na ponta da calha que recebe a água do telhado. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Imagens de um Brasil profundo, revisitadas pelo olhar de um cineasta consagrado. Eu continuei tendo o sertão como tema e a arte popular nordestina como tema durante décadas. O cinema é uma forma de pensar o mundo. Poderia ter muito a ver com a arte popular. Sertão de Dentro, série documental em 13 episódios. Todas as quartas, sempre às 10h30 da noite. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala com o jornalista e escritor Flávio Dutra. Bom, eu passo direto a palavra para o Bavaresco, que tinha uma pergunta para fazer sobre o livro Bavaresco. Esse livro, ele tem, em algumas das histórias, das crônicas, algumas citações de personagens cujos nomes foram trocados, né? Todos. De história, é. Eu fico, posso, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte... Tem alguma história que é tua? Não vai me dizer. Não, 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 não. Eu não chegaria nisso. Tem umas duas ou três aqui que eu fico com a tua, Bavaresco. Uma com certeza. A pergunta que eu ia fazer até, enfim, é o seguinte, eu acho que o maior best-seller que teria seria aquele livro que tu publicar o nome dos... Mas eu vou contar uma história muito engraçada sobre isso aí. Tem uma fonte minha que eu identifico ela como Dona Ema. A Dona Ema. Essa é espetacular. A Dona Ema tem, especialmente nesse primeiro livro, Crônicas da Mesonora, tem quatro, cinco, três ou quatro histórias que ela me relatou e são histórias saborosas, normalmente... Ela é contadora de histórias. Normalmente acontecidas no interior ou com o pessoal da área do regionalismo. E eu, prudentemente, tá? Dona Ema. Dona Ema. Eu procuro, normalmente, fazer um nome parecido com o original, mas que não... Não cause... Não entregue. Não entregue, tá? E quando eu lancei esse livro, ela foi lá no evento de lançamento e passava por todo mundo. Olha, a Dona Ema desse livro sou eu. Eu até vou dar o nome da pessoa, porque é uma querida amiga, a nossa querida Ana Fagundes. A Ana. A Ema desse livro sou eu. E ela se perguntou, eu estou te protegendo, estou vendo? Te entrega. E entrego o outro, né? Não, essa história é maravilhosa. E a Ana tem umas histórias realmente interessantíssimas. E eu acho o charme desse livro é isso. Porque uma das coisas que a gente... Claro, alguns eu já sabia quem são, outros não, né? Ontem, na tua crônica lá da coletiva, o Solano, né? Solano. Tem alguns personagens que eu fico curioso. Eu mesmo não sei quem são, né? Às vezes eu tenho vontade de ligar para o Flávio, eu mandar o ato, quem é o fulano? Essa, só para não passar batido, é uma crônica que eu fiz para segunda-feira. Que é muito interessante, cara. Nós estamos na era dos aplicativos. Nada hoje, nada sobrevive sem aplicativos. E esse personagem, cujo nome é Solano, o nome fictício é Solano, resolveu fazer um aplicativo para companhias. E ele apelidou de Uber Express. Era uma startup, por enquanto. E tinha três variáveis nesse Uber Express. É o Uber Sex. É o Uber Sex. É Trans Express, tá? É Girl Express e Boy Express. E queria me vender uma franquia, porque ele acha que vai ter grande... Aceitação. Aceitação. Eu acho que vai ter também, mas eu prudentemente não aceito, porque eu sou o rapaz família. Eu sou o rapaz família. Não, eu sou o ramo de negócio hoje, eu outro também. E tu não foi o primeiro. Vários me mandaram vir cá, resiste, você está o seu nome. Eu não perguntei, mas fiquei com curiosidade. Eu troquei o nome. Flávio, boa parte dessas... Talvez a totalidade dessas crônicas que fazem parte, digamos, da editoria, né? Crônicas, ao menos, ao lado, que tem esse sabor de contar as fofocas, revelações, indescrições, que são não apenas pessoais, né? De personagens que tu conheces, mas às vezes de personalidades, de políticos. E também assuntos ligados à sociedade, à cultura, à economia e política. Bem, normalmente o ambiente onde essas histórias chegam até ti são bares, são restaurantes, encontros com confrades, né? Normalmente em torno à mesa. E eu queria que tu falasse um pouco sobre, como tu vês, a evolução da mundanidade em Porto Alegre nesse tempo todo, quer dizer, da vida noturna, da boemia, que propicia esse tipo de convívio, aquele depois do expediente, onde os assuntos vêm à tona, né? Como é que tu vês esse tempo todo em que tu frequentas esse mundo? É, eu vou combinar que eu não sou homem de abalada, tá? Então, eu estou, tá? E também não frequentava, digamos assim, as casas noturnas, tá? O negócio é confrarias mesmo de bar. Eu frequento quatro ou cinco confrarias, tá? Uma delas mais famosas, inclusive, está retratada nesse livro, que era a confraria da Caveira Preta, com vários companheiros da Zero Hora. E alguns deles já se foram, inclusive. E esse dia eu vi uma foto, fiquei preocupado, tá? Sobrou pouca gente, né? Entre os quais eu, tá? Mas era muito divertido, tá? E o bom da confraria, que eu acho que é o que dá o sabor e resulta nas histórias, tá? É a maledicência, né? Então, as confrarias são eventos gastronômicos, etílicos e de maledicência, tá? O gastronômico e etílico, ali, faz parte do conhecimento. A maledicência é o tempero. É o tempero. É o tempero. Então, surge muito a história, tá? O que que... qual é o papel que, às vezes, eu me imponho? É selecionar a história e vou confessar pra vocês que eu boto um pouco de ficção, tá? Às vezes tem um pouco de ficção. O diálogo eu invento, né? O diálogo eu invento, mas o cerne da história é aquela ali, tá? Então, eu acho que tá muito, evoluiu muito, até pela questão da segurança, né, Leirina? Hoje em dia não é muito fácil circular à noite, né? Então, o pessoal tá se reunindo muito nessas questões desses grupos de confraria, de pessoas com afinidade. Bom, isso já é uma mudança, né, Flávio? É uma mudança. Em relação a algumas décadas... A agorizada tá na rua, mas quem é mais velho acaba se juntando em... E eu só não sei, eu não tenho essa percepção, que a Varese talvez tenha, porque tem filha nessa idade, como é que tá se comportando a nova geração. Eu sou da geração aquela que ainda tinha reunião dançante em casa, tá? E não podia agarrar com muita força, tá? Então, eu não sei como é que tá se comportando hoje, se estão frequentando e tal. Eu sei que na nossa faixa etária... O nome agora mudou pra resenha. Eu descobri isso recentemente. Então, quando tem uma resenha na casa de alguém, vai ter uma reunião dançante. Ou um noite, principalmente. Não, o resenha já é mais moderno. Noite era anterior. Eu tô desatualizado. É que a tua mulher já tá com 21, né? A minha eu tenho uma com 23, mas tem uma com 15. Então, a resenha já é da turma de 15 aí. E não, tem uma coisa, a história de bêbado, por exemplo, claro, a gente abordava isso com folclore, né? E realmente, muitas histórias engraçadas. Mas hoje em dia já não tem mais muita história de bêbado, porque o cara tem que sair de Uber e tal, já é uma coisa... Até no Uber o cara tem que tá mais ou menos sóbrio, senão... Tá caminhando na rua, encontrar... Não, e tem outra coisa que a... Antes a convocação era muito complicada. Hoje é uma barbara convocar. Sim. Tô com o WhatsApp da vida. É verdade. Olha que hoje à noite nós vamos fazer isso, isso, aquilo. Tá feita a convocação e a reunião sair em seguida. E me diz o que que tem de melhor de ter 69? Olha, as pessoas normalmente me perguntam isso, tá? Eu digo o seguinte, eu não sei, tá? Se tu encontrar na rua, tá? O Leirina, o Bavaresco, e eu me queixar de alguma coisa, me interna. Me interna porque eu tô mal. Então eu tô chegando aos 69, tá? Lépide faceiro. Continuo trabalhando, eu tô... Eu tô agora investindo num empreendimento pra terceira idade, tá? Maldosamente dizem que eu tô fazendo um escâmbio e preparando a... Como é que tu vê hoje a terceira idade aqui no Rio Grande do Sul? Como é que essa terceira idade tá preparada pra isso? Não sei. Eu não sei, tá? Eu realmente não sei. Eu posso te dar o que eu observo, tá? Na realidade que eu tô vivendo, numa residencial geriátrica, que eu tenho uma sociedade. E tu administra? Eu administro. Tenho uma sociedade. Não a parte técnica que o pessoal faz, tá? E agora mesmo, essa semana, saiu uma material jornalística dando conta de que, pela primeira vez, virou o número de idosos de mais de 60 anos, tá? Que eu não considero idosos mais de 60 anos. Sim. Eu pelo menos não me acho, tá? Em relação a até 20 anos, 24 anos, né? Essa faixa etária, tá? Acho que esses idosos que estão vindo agora, tá? E essa pessoa que tá com 40, 50 anos, isso vai ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Vai... Por quê? Porque tem mais recursos à disposição. Enfim, tem mais medicação à disposição, tem mais... O tratamento é melhor. Se preparou melhor lá atrás, tá? Tem mais informação também? Tem mais informação. No caso, né? Tá? A faixa que eu lido já passou do... Já é uma geração... Uma ou duas gerações à frente. Então, ele tem uma carga de... 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 De uma vida não tão... Com... Com... Com tanta qualidade de vida como tem hoje. Então, eu acho que o que o que o... Que é essa geração nova que vem aí, vai ser... Os novos velhos que vêm aí, tá? Pra usar uma expressão que o... O Nilson Souza usou na coluna dele, ela vai ser muito feliz, tá? Vai aproveitar muito mais, vai ter muito mais acesso aos bens, ao entretenimento. Eu montei lá, por exemplo, na... Ou seja, eu montei uma biblioteca, tá? Duas ou três senhoras lá, leio. Uma delas, inclusive, a dona Didi, vai fazer 101 anos agora. Absolutamente ilustre. Eu digo, dona Didi, eu vou assinar... Eu quero chegar com uma senhora de 101 anos, tá? Eu assino agora. Não, queira, meu filho, diz ela. Aí, ela leu. Primeiro exemplar que eu recebi disso aí, eu digo, eu vou trazer pra senhora, dona Didi. Fui lá e entreguei pra ela. Ela leu e ela fala assim, o senhor e o senhor Flávio, né? Ela ainda me repriga. Mas são exceções, tá? São duas ou três que ainda têm essa, digamos, essa lucidez, essa facilidade, essa mobilidade. Mas acredito que o que vem agora vai ser muito mais... vai desfrutar muito melhor do que os que estão agora. Flávio, já que estamos falando, então, dos teus 69, não é? Olhando pra trás, assim, na sua trajetória, qual foi ou então quais foram os grandes momentos da sua carreira? Olha, eu vou usar especialmente a... eu vou usar especialmente a... a nossas coberturas esportivas, tá? Eu tive o privilégio, por exemplo, de assistir em loco a parte dela, né? Que tu sempre vê melhor pela televisão, a Copa de 94, né? Então, pra mim, aquilo ali foi um... eu já tinha feito cobertura de Copa, mas a retaguarda, tá? Desde 74. Mas nunca tinha tido a aventura de ir a uma Copa do Mundo. Fui eu dos Estados Unidos, tá? Uma Copa diferente, abrindo a altura de um novo mercado. E daqui a pouco eu vou contar uma história vivenciada lá no último dia. Então, esse foi um grande momento, tá? Outros grandes momentos... campanhas políticas, tá? Eu já gostei mais, hoje eu já não gosto tanto, tá? Especialmente as que tu vence, tá? E o Bavalesco participou de uma comigo, tá? Eu ia citar essa. É, que levou o... elegeu o Fortunati, uma campanha... Nós divertimos muito naquela campanha. Não, eu já trabalhei, o Flávio mais que eu até, mas eu trabalhei muito, mas aquela ali, realmente, a gente que esteve junto, acho que desde o início, era um escritóriozinho com três pessoas, depois foi crescendo, que é normal, dentro de uma campanha, foi uma das mais... porque tudo... era uma coisa curiosa, né? Que tudo que a gente inventava dava certo. Então, tem isso. Então, é... Mas eu costumo dizer, e até na apresentação que eu faço desse livro, eu digo que ele não é autobiográfico, exatamente porque eu não participei de coisas épicas, eu nunca fiz uma cobertura de guerra, por exemplo, nunca fui como correspondente internacional, ou de invés daqueles caras lá que estão no... eu não sei nem como é que eu reagiria lá, mas eu não tenho. Mas eu boto essa da Copa de 94, uma coisa que me deu muita satisfação pessoal, porque, pô, isso move... tu não imagina a logística que move, tá? E com recursos de 94, não é os recursos de hoje, recursos técnicos de hoje que são... Mas tu também participou de uma outra cobertura, bem mais recente, de Copa, em 2014. Ah, bem lembrado. Excelente lembrança. Eu estava na prefeitura, na área de comunicação. Com muito mais protagonismo, né? É, e nós preparamos aqui a comunicação de Porto Alegre na Copa de 94, tá? Eu concordo contigo, foi um trabalho... olha, deu uma trabalheira que vocês não imaginam, deu uma trabalheira. Mas o resultado foi tão bom. Preparar a cidade pra isso. Foi tão bom. E eu me emocionei, tá? Eu sou meio cascadura, tá? Sou meio cascadura. Eu me emocionei. A nossa sede ali da comunicação ficava na Riachuelo, um edifício da Riachuelo. E ali, na Borges, passava o caminho do gol. O dia que passou ali, o pessoal da Holanda, tá? Da Holanda. E... Interessante, todos eles com uma garrafinha na mão. O dia foi muito bonito, né? Todos eles com uma garrafinha na mão, tá? Pô, eu me emocionei. Aí eu peguei, rapaz. Nós tínhamos um brinde que era uma manta, tá? Pra nós aqui era inverno. E o brinde que a gente dava era uma manta. Muito bonita a manta, por sinal. Aliás, ajudamos muito gente do jornalista do exterior, eu que passava frio lá na sala de empresa do Beira-Rio com aquela mantinha. Eu peguei duas mantas naquelas e tinha dois pessoal da IPTC ali, tá? E eu fui lá e entreguei aquelas coisas assim como uma retribuição ao trabalho que eles estavam fazendo. Então, foi um trabalho fantástico, fantástico, fantástico. O prefeito Fortunati discursando no meio da... Fizeram uma hora de esquerga, só os... Muito bom. Tínhamos também aquela fanfesta ali na coisa, foi um outro trabalho excepcional. Fidiu a pôr do sol ali. A Ana Fagundes, que eu citei há pouco, estava envolvida naquilo ali até o pescoço. O resultado foi excelente. E vou dizer, nós muito preocupados quando vieram os argentinos aqui. Ah, vai ser um horror, os argentinos. Houve uma reunião prévia com as Forças de Segurança da Prefeitura, do Rio Grande do Estado, CNI, CIA, tudo. E não aconteceu nada. Mas também não aconteceu porque... Teve duas fanfests, né, Fábio? O vereador João Bosco Vásquez, que era o secretário da Copa, disse aqui, deixa os argentinos. Se eles acamparem na praça, deixa eles lá. Não mexe com os argentinos. No meio da fanfests, eu observei, no meio da fanfests, um deles resolveu subir. Tinha uma torre lá em cima, uma torre que provavelmente era da iluminação para uma câmara que dava bem na frente do palco. Um deles resolveu subir. Aí, alguém da segurança, obrigado, tentou tirar o cara de lá. Aí, o cara saiu, deixou ele lá e foi embora. Não aconteceu nada. Eu queria contar, aproveitar e mais contar um episódio de final da Copa de 94, um troço que me chamou muita atenção. Na antivéspera do Brasil e Itália, nós fomos ao depósito de livros, onde teria acontecido sair do tiro do Leo Oswald em Dallas, isso, tá? Leo Oswald no presidente Kennedy. E eu queria... Você está fascinado por essa história, né? Eu tenho um texto sobre isso aí. Tem texto aqui também, né? E eu tinha 13 anos nisso. Acho que foi em 63, né? É. Isso. Foi. Eu fiquei, desde então... Novembro de 63. Desde então, eu tenho esse troço na cabeça. Pô, eu fiquei 52 dias em Dallas. Depois, eu tenho que ir nesse local. Aí, fomos lá. E esse depósito de livros, daqueles edifícios americanos, quando tinha olhado à vista e tal, e fica perto do mundo descampado, tá? E tu, é um 4, 5 andares e é um roteiro, né? E tu ganha um fone, um... Como é que se chama aqueles troços antigos? Um áudio guia. Um áudio guia. É, com o gravadorzinho, tá? Sim, é um áudio guia. É, um áudio guia. E tu, em português e tal. O cara que atendia ali, quando soube nas áreas brasileiras, nos franqueou, nem cobrou. Ah, tô torcendo pra vocês amanhã e tal. Enfim, fizemos lá. Então, todo o roteiro conta o que aconteceu, mas sob o ponto de vista da comissão Warren, que era a comissão do Senado, se eu não me engano, a comissão oficial que investigou e que determinou que o único culpado, o único responsável, o assassinato do presidente, tinha sido o Lio ou o outro. Essa é a tese que, aí, eles defendem. Tem fotos, tem isso, tem aquilo. Tem filme lá do, como é? Do Oliver Stone, né? Do J. F. Mas daí é outra... Ah, o Zagrubber, né? O Zagrubber, o cara que filmou. E aí tu chega no último andar e é onde tá, num canto blindado, a arma. Eu não sei se é a arma original, mas é, pelo menos, uma boa réplica do que seria a arma que atingiu o Riff, que atingiu o presidente. Sobre umas caixas, alguma coisa. Tá uma parede blindada porque não vai faltar alguém lá pra levar pra coleção. E a coisa que mais me impressionou foi o seguinte. Aí tu olha pela janela e é 5 a 10 metros do carro do presidente. Passaria ali. E nos filmes tu sempre imagina que... Que é uma distância. A distância é longa. Sim, eu imaginava que era muito mais. Era muito mais. É assim que até as metas. Com um pouquinho de treino, vocês e eu, nós acertávamos o presidente Ken. Então, eu fiquei impressionado. Aquilo ali me traumatizou. Mas como é que pode? Foi muito mais próximo do que a gente imaginava. Naquela época era diferente a concepção de segurança. Sem dúvida. Flávio, eu acho... A gente já falou aqui, tangenciou esse tema a respeito do jornalismo atualmente. Eu queria um depoimento teu a respeito de como é que tu vês a nossa função, né? A imprensa hoje, no mundo mais especificamente no Brasil, com essas circunstâncias que a gente tem. Já falamos dessas novas tecnologias, plataformas que impactaram radicalmente o fazer e a recepção da mídia, da imprensa. Mas também tem outras questões como as fake news, esses ataques institucionais ou de grupos da sociedade à atuação da imprensa, de tanto à direita quanto à esquerda. Eu queria complementar agora. Eu vou aproveitar a tua pergunta. Vamos lá, pega, Carona. E hoje a gente tem uma coisa que nunca existiu, acho que nem na época da ditadura e nem antes dela. Quer dizer, tu vivenciou isso mais do que nós, pela questão da idade, mas pela experiência, digamos. Que é ter órgãos de comunicação identificados. Alguns não se auto-identificam, mas é claramente evidente. Alguns se identificam. Ah, por exemplo, a Cruz ou Elma, a revista de direita. E eles dizem, nós somos de direita. Tem jornais, que eu não vou citar, que não se identificam, mas eles são claramente alinhados por questões financeiras ou não, não importa, com a esquerda e vice-versa. E tem lá a 247, que é com a esquerda, tem outros. A minha pergunta é assim, isso é bom, isso é ruim ou isso não faz diferença? Como é que a pessoa que recebe a informação aí, complementando a pergunta do Roger, vai filtrar isso para saber o que é verdade e o que não é? É, eu acho que talvez um dos problemas mais sérios que nós estamos enfrentando como categoria profissional é exatamente esse posicionamento. Não apenas dos veículos, mas dos profissionais. É bom. Eu acho que quando tu te identifica e tu assume, isso é positivo. Tu tem que... Os americanos fazem isso, os jornais americanos... E até as redes, a Fox é uma coisa, o CNN. O Júlio Emílio conta com muita propriedade que na França, ele passou um bom tempo na França, os veículos de TV lá. Nós que defendemos a extrema-direita achamos isso. E pronto, você já sabe com quem está lidando. O que eu acho que tumultou e complicou o cenário, especialmente para nós, é que nós perdemos a confiança da população. Nós jornalistas. Nós jornalistas, os veículos e nós. Eu não sei se dá para dissociar uma coisa da outra, porque a ligação é clara. Especialmente pelo público, né? Exatamente. Ele não faz a distinção. Não faz a distinção, tá? Ele é ao contrário, ele olha mais o veículo, tá? Mas respinga no profissional. Então, houve uma quebra de confiança da população média, do público em relação aos funcionais e aos veículos, tá? Um tanto por culpa dos veículos e outro tanto porque oportunistas, tá? A direita, a esquerda, ao centro, acima e abaixo, aproveitam essa situação menos favorável aos veículos, tá? A imprensa, tá? Que deveria ser a guardiã da verdade, a denunciadora dos malfeitos, tá? Em benefício próprio. Então, tem muito oportunismo nisso aí. E nós caímos nessa armadilha, tá? Nós estamos dando de mão beijada, cabeça na bandeja, tá? E com as nossas burradas, nossas idiotistas, a não apuração das matérias, tá? As pautas enviesadas, os interesses comerciais influindo nas redações, tá? Então, nós temos a nossa culpa, nós tínhamos que fazer uma meia-culpa. Eu não sei se nós conseguimos recuperar esse terreno, tá? Eu vou confessar para vocês que eu também não sou especialista no assunto. Eu estou dando uma posição de observador, tá? E até um observador um tanto privilegiado porque eu estou fora do processo, tá? Então, eu estou observando com menos emocionalmente. Mas é isso que eu sinto. Sinto que se quebrou essa confiança, tá? Essa credibilidade que o público tinha, tá? Era a igreja católica, a imprensa, os bombeiros. Então, o quê? Os Correios. Os Correios. As duas que mais caíram de credibilidade foram os Correios. Acho que nós só não perdemos os Correios hoje, tá? É. Não, e agora até o judiciário. Enfim, na verdade, acho que a credibilidade em geral, não sei se tu concorda. Em geral, assim, digo, das instituições, tipo do cidadão comum, aquele que não é identificado ideologicamente, ele só vota de dois em dois anos agora, né? Para prefeito, depois para governador e presidente, mas ele não é identificado. Esse público médio, ele já não confia mais em ninguém, né? Confia, mas também tem o outro. Talvez na tia do WhatsApp lá. Tem aí, e talvez vocês estejam mais aptos que eu, tem esse fenômeno das redes sociais. Mas eu relativizo as redes sociais, tá? E relativizo pela observação diária que eu faço. Tu é adepto do Lula livre. Então, tu faz uma postagem lá, Lula livre, tá? Os teus parceiros todos estão ali, tu acha, pô, esse assunto é importante. Pá, agradei. Pá, trouxe, vou soltar o Lula amanhã. Aí vem lá o... O contrário. O partidário do Bolsonaro, tá? E essa esquerdalha, tá? Enche de coisa, daquela bolha. E tu acha, pô, esse cara tá por cima da carne seca, acabou com a esquerda. Então, fica com seus grupos ali. Eu não sei. Eu acho que falta o Leirinho de Bavaíos, que fizeram a questão. Falta um pouquinho de distanciamento histórico nosso, pra... Acho que daqui a uns cinco anos, nós... Pô, mas como nós fizemos bobagem, né? Que bobagem, rapaz. Nós dava bola pra isso, isso não tinha valor nenhum, tá? E nós estamos, dentro dessa aceleração, que tem muito a ver com esses tempos midiáticos e com a internet instantaneidade, os assuntos... Eu acho que até tu falas um pouco disso no livro. Os assuntos caducam com uma velocidade impressionante. Nós falamos aqui da noite e da resenha, né? Exato. Às vezes, o assunto de hoje, literalmente, no dia seguinte, já não é mais assunto, porque já vem um... E, digamos que os governos atuais também estão se puxando em produzir... Nossa, tá. É difícil competir, né? Factoides e assuntos malucos, né? Eu estou bem lembrado desse detalhe. Na época que eu trabalhava em assessoria, especialmente na prefeitura, a prefeitura tem uma particularidade. Como ela é uma grande prestadora de serviço e está sempre em contato com o cidadão, um bico de luz na tua casa, na frente da tua casa, não funciona o buraco da rua, não funciona, é uma crise, né? Sem contar as crises permanentes, as crises da saúde, a crise não sei o quê, então... E dava aquele problema. Eu digo, calma, gente. Amanhã de manhã veio outro rolo, tá? O pessoal vai esquecer o de hoje. É rolo todo dia. Faz parte. Qual é a... O que tem em comum o jornalismo esportivo e o político? Eu acho que... Eu acho que trata os dois com grandes, digamos assim, pessoas de grande projeção. E isso aí é o que mais ou menos baliza a cobertura. Só... E tem uma diferença que está ocorrendo e é uma coisa mais recente, o Bavarense talvez possa me orientar melhor sobre isso. Hoje em dia, tu tem mais acesso à liderança política do que ao jogador de futebol, por exemplo. Hoje, jogador de futebol, tu só entrevista se o clube deixar. A liderança política, tu vai lá na Assembleia hoje, tá? Pega ali, saída do plenário, não sei porque eu trabalhei lá. Tu entrevista quantos... Quantos... Deputados tu quiser. Se tu vai no Palácio Piratini, depois de uma coletiva, tu pega o governador e, se quiser, tu faz uma... Uma exclusiva. Então, o que que está acontecendo? O jogador está se prevenindo, se for para dentro, está na sua bolha, tá? Eles não se relacionam muito fora dela e o clube os protege, tá? Por quê? Porque tem competição, porque... Porque é um ativo também, né? É, também, também, tá? E o político está exposto, tá? Então, mas na essência, são duas... São duas... Tuas tipos de cobertura, tá? Que tu trata com grandes... Com grandes nomes, tá? E grandes ecos, tá? E tem paixão, a paixão está envolvida, né? Não, o paixão mais no futebol, tá? Mas na política tem um pouco também. E tem, e nos dois casos tem competição. Envolve. Tá. Nós aqui temos o Grenal por excelência. Mas na política também tem. O mais é esquerdo, o mais é direita, o partido tal, o partido também se estabelece uma competição. E a outra coisa, que é outro traço do gaúcho, tá? E o Grenalismo é isso, tá? Nós adoramos uma competição. Mas, Flávio, qualquer coisa que envolva competição é conosco mesmo, tá? O nosso tempo está terminando, Bavaresco. Vou pedir que você faça a sua pergunta. É, 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 da minha parte, em cima desse assunto ainda. Porque, assim, os clubes se fortaleceram com o tempo, desde que começasse até hoje. Mas os partidos se enfraqueceram. Hoje a gente tem lados. No futebol, tu tem o Grêmio e o Ita. São dois clubes. Mas na política é o lado. O cara vota em X. Não vou citar nomes de ninguém aqui, mas, enfim, é num lado e no outro. Não importa mais muito o partido. Concorda? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E, como eu disse antes, o político que ganha muita visibilidade com isso, mas muito mais exposto. Para muito mais exposto. E eu também não sou daqueles que quer, que acha que tudo que é política é ladrão, tudo que é ser vergonha. Tem tanto ser vergonha e ladrão como tem na nossa categoria, como tem nos clubes de futebol, vídeo que aconteceu com o Inter em tempos recentes. Mas eu vou dizer para vocês, ao fim, ao cabo, todos sobreviveremos, tá? Tá certo, Flávio. Muito obrigada por participar aqui do Frente a Frente. Roger, Rosana, Bavaresco, obrigado pela presença de vocês também. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Até o próximo Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Frente a Frente.